E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa guerra no Aika, pessoal. Pois é, pra quem não sabe, do começo do mês nós somos convidados pela ONGAME pra participar do mês das guerras vários outros youtubers E nós estamos representando uma nação do Aika, a Celeste, e eu acabei não jogando mais depois do primeiro vídeo por causa da E3 Pra quem não sabe, eu estava em Los Angeles na última semana, voltei hoje e cá estamos nós novamente com o Aika, galera. Estou aqui no meio do centro pra fazer pra vocês a missão de nível 10, pessoal. Sim, essa semana vai ter muito Aika e se você quer participar dessa guerra, ainda dá tempo. Aí no topo da descrição tem um link pra você baixar o jogo e vir jogar comigo. A gente tá jogando na Celeste, tá? No servidor PVP, no servidor Crizon, aliás. A Crizon, Celeste, PVP, é isso que você precisa saber. E essa semana aí vamos triturar de jogar. E também vai ter um link do nosso grupo no Facebook, o pessoal tá marcando jogatinas, o grupo tá muito legal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aí na descrição. Eu realmente peço desculpa só pelo pessoal pela falta de participação minha recente, mas até que com essa viagem da E3 aí tudo ficou muito maluco pra mim. Bom, enfim, estamos aqui nível 10 na frente do Magnus Romeu. Quem é Magnus Romeu? Cara, esse maluco aqui é quem vai me arrumar a grande missão de regras pra se tornar um cidadão, galera. Então vamos lá, eu vou me tornar um cidadão de Celeste e tal, aí tem um dialoguinho, a gente vai pular, foda-se, eu vou aceitar. Ele vai me passar uma missãozinha muito simples, que é eu descolar, eu preciso coletar 4 fashions, uma pena de seda do Hariri e beleza. Essa, essa, esse fashion é uma missão repetitiva, né? Deixa, vamos fazer o seguinte, eu vou cortar até chegar no tal do Hariri, que eu acho melhor, acho mais prático do que ficar fazendo um vídeo muito longo. E eu vou fazer essa missão aqui muito rapidinho. E é muito importante que você, quando chega no nível 10, que aliás dá pra chegar em duas tardes, nem uma, mano, em uma tarde jogando fielmente aqui, você pega nível 10. E assim que pegar o nível 10, gente, fez um barulho muito estranho, não faço ideia de onde veio esse barulho, mas whatever. E assim que você pegar nível 10, é muito importante que você faça essa missão que eu vou fazer agora, tá? Pra você liberar uma porrada de bônus, inclusive um bônus absurdo de dinheiro, enfim. Eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou cortar. Eu preciso pegar, ó, e eu precisava também pegar a essência de fogo, mas eu já peguei. São com outro bichinho também bem fácil, até que com certeza você já pegou também. Enfim, galera, eu vou lá, vou encontrar com o Hariri e depois eu vou pegar a facción e eu vou filmar tudo, então não sai daí. Bom, galera, chegamos aqui na região que vai ter o bicho que eu preciso, não é do York, eu preciso do líder dos Yorks, que é o Hariri, é esse aqui. Pega ele, bata esse bicho, filha da puta! Beleza, eu tô fortão, velho, no bagulho, vai ser tranquilão. Deixa eu dar, eu tenho um ataque, olha o ataque de sofrimento, olha que louco, ó. É o meu 4, olha o que eu faço, ó. Ele toma, mano, ele toma muito dano, muito rápido, assim, ele toma tipo a cada 1 segundo 60 de dano, é muito louco. Eu tenho um choque também que deixa ele mais lento. Bom, matei o Hariri, beleza. Deixa eu mostrar no mapa onde eu tô, só pra vocês verem, eu tô nesse cantinho aqui, tá, ó, na Vila Toupeira, meio que no E do Vila Toupeira ali. Eu matei o Hariri, já peguei a primeira parte, que era a pena de seda, e agora falta o Facion. O Facion eu vou mostrar pra vocês o NPC que descola o Facion pra gente, e é um jeito muito mais prático de conseguir, porque ele dá uma missão repetitiva, que a recompensa é fácil, tá? Então vamos lá, quando eu chegar nele eu mostro pra vocês, e a gente já vai conseguir a nossa cidadania, jovens. Não sai daí. Bom, pessoal, por algum motivo, a missão que eu ia fazer pra pegar o Facion não tá aparecendo, né, mas tudo bem, eu descobri um outro jeito de fazer. Como que eu descobri? Eu fui lá no grupo da Patifaria Celeste, lá no Facebook, o link tá aí na descrição que eu já falei, e postei lá, pessoal, como consegue o Facion? E aí o Afta, que é meu inscrito das antigas, postou lá que era só matar esses porquinhos, esses max domesticados, que eles dão fragmentos, pedaços de Facion, e aí eu já peguei aqui 18, por que 18 pedaços de Facion? Porque a cada 6, você consegue fazer 1, eu já tenho um Facion, então eu preciso fazer outros 3. Como que faz isso? Eu vou mostrar pra vocês agora, eu acho que foi um jeito bem prático, eu achei na internet que uma maneira bem prática também é você desmontar objetos, mas como eu não sei exatamente que tipo de objeto pra fazer o Facion, mais pra frente, aparentemente, também o Facion vai ser um minério bem importante aí nos níveis mais altos, eu preferi fazer desse jeito aqui, que a gente dá pra fazer com nível baixo mesmo. Foi só farmar porquinhos, eu já tinha 15 pedaços, então eu só precisei farmar 3, você vai acabar matando muito porquinho durante o início do jogo. E aí agora a gente vai lá no ferreiro, deixa eu ver, o ferreiro é pra esse lado mesmo, eu nem tinha olhado o mapa, ó, tô ficando bom no bagulho já, tô manjando do mapa. E a gente vai, deixa eu colocar só o progresso da missão mais aqui, porque tava no meio da tela, cara, mandei meu RPG é um bagulho que você tem que ser um pouquinho organizado, eu sou meio lesado pra essas coisas. Beleza, aí você vem nesse Anvil aqui, e nele você vai manufaturar, né, material, você vem aqui na divisãozinha joia, e coloca aqui o Facion, e aí você vai querer, eu quero criar mais de um Facion, vamos ver. Aí eu vou criar, ó, confirma a criação de um Facion, eu quero criar 3, ok, confirma. Tá criando, né, ele tá ali trabalhando no negócio, ele tá trabalhando mesmo ou não? Não, não tá não, a gente tá só olhando pro negócio, né? Beleza, adquirimos 3 Facions, na verdade agora temos 4, e aí eu preciso ir lá falar com o Brother, deixa eu fechar essa parada aqui, colocar o inventário de volta onde ele tem que ficar. Ah, ok, eu preciso abrir o menu de Missões, se não me engano é só, eu não lembro, eu sempre esqueço, Missões é L, e a gente clica então aqui em enredo, regras pra se tornar um cidadão, movimento automático, né, porque assim ele chega até o carinha, eu não preciso me preocupar, a gente vai conversar agora com o Magnus Romeu, e ele vai finalmente dar a nossa cidadania, uma parte muito importante do jogo isso aqui, é um boom de dinheiro, eu já tenho 7 mil moedas, eu vou ganhar mais 10 mil, quer dizer, até o nível 10 eu ganhei 7 mil moedas, e agora do nível 10 eu vou pra quase 20 mil moedas, a princípio eu não sei se é muito bom comprar itens, eu acho que é melhor guardar pra comprar mais pra frente, quando os itens ficarem mais difíceis, por enquanto eu tô conseguindo matar bastante os bichos, e cada bicho que eu mato ainda, principalmente daquelas topeiras, tá me dando 1% de experiência, então sem topeiras a gente mata rapidinho, ainda ganha nível muito rápido, então eu acho que não é o grande momento pra você investir no seu personagem, deixa eu ver se ele tá indo na direção certa, eu coloquei pra ele se movimentar automaticamente, mas a gente nunca confia 100%, né, mas não, tá indo direitinho assim, ele aqui na frente do congresso, o brother, aqui ó, o Magnus Romeu está aqui, a gente vai conversar com ele agora, concluir a missão, aqui ó, missão, regras pra se tornar um cidadão, pula tudo, recompensa, beleza, nos tornamos um cidadão, agora a gente pode entrar em guildas, e também ganhamos aí o bônus, como eu falei, de 10 mil gold, certo? Eu também posso abrir esse baú da jornada, na verdade eu já podia ir pro nível 10, a gente vai abrir ele agora, eu ganhei um colar para elders novatos, e ganhei o símbolo da determinação, um espaço extra no armazém, máximo 3, por enquanto eu não preciso, mas isso aqui eu preciso, equipei um colarzinho que vai me deixar um pouquinho mais bica, vai me dar ali alguns dias aí de força, e eu não faço ideia do porquê que eu me teleportei para esse lugar aqui, socorro, eu cliquei onde não devia eu acho, enfim, whatever galera, então a partir de agora posso entrar em clãs, e é assim que a gente vai terminando o segundo vídeo, ah e agora eu começo a ganhar alguns buffs também, tem alguns NPCs agora que me dão buff na cidade, para eu ficar mais forte e ir treinar, cara, muito irado, eu espero que você tenha gostado de mais desse episódio, de Aika Online, e se você não viu ainda, tem lá o grupo, tem o link para download aí na descrição, cria uma conta, entra na Celeste, no servidor Crizon, e vamos ganhar a guerra, essa semana eu acho que daqui uns dois dias, deve vir mais um vídeo, dois ou três dias, eu vou treinar loucão, para o próximo vídeo sair, eu quero pegar pelo menos nível 20, e aí para o terceiro vídeo, para o quarto vídeo, se tudo der certo, pode até ser uma live, a gente marca de se encontrar todo mundo aqui, em algum ponto aqui da cidade, e mano, vai para a guerra, porque a intenção realmente é ir para a guerra aí, nos últimos dias, eu vou conversar com os youtubers também, e ver se a gente consegue marcar, uma parada bem bacana, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, esse é o mês das guerras do Aika, então eu estou me dedicando muito, a um jogo principalmente esse mês, mas, se o apoio de vocês for bem positivo, pode ser uma série fixa aqui no canal, não bem uma série, porque eu acho que ela não vai ser tão sequencial, mas, ter vídeos, presentes aqui no canal sempre, beleza? Eu voltei de Los Angeles, faz pouco tempo, isso aqui era um débito que eu tenho com vocês, assim como eu tenho com alguns outros jogos, que a gente já estava fazendo, a área que eu estou conversando com o Drizzy, e com o Lipão, talvez a gente jogue juntos, ainda tem também o jogo lá violento, lá o Hatred, eu comecei o Colat, lá que eu fiquei com medo, o feedback foi bom, mas nem tanto, então a gente ainda está pensando, enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se não esquece de avaliar, espero vocês jogando, links na descrição, muito obrigado, on game mais uma vez pelo convite, eu espero vocês numa próxima, um abraço do Patifilda, até lá, e valeu!